A tendência na moda atualmente é praticidade, simplicidade, só que sem abrir mão do bom gosto. E é o que você encontra aqui na Barreds. Olha que bárbaro esse vestido. Estampa floral, né, Valperto? E outro conforto também. Juntando com o preço, puxa vida, essa semana a gente está com uma promoção muito especial, um conjunto desse, a 20 reais. Gente, 20 reais um vestido como esse, olha. É um conjunto inclusive forrado. Um vestido forrado, muito legal. E olha, Denise, você vai colocar outro modelo pra gente e a gente vai te passando. Porque é o seguinte, aqui na Barreds, você é profissional liberal, você que sai, viaja, vai pra fora, às vezes você precisa daquelas roupas básicas. Como um taia como este. Um taia como este, azul marinho. Na Inglaterra você está bem vestida, em Londres você está bem vestida, em Londres, na China, no Brasil. Por quê? O que importa é você estar já de acordo com o próximo milênio. Vamos mostrar aqui, olha, as peças em tricô, que eu sempre falo, né? 20 reais cada peça como essa. Nós temos novidade toda semana, toda semana tem modelos novos de tricô. Ou, quer dizer, a mulher pode estar toda semana com uma blusinha nova e as amigas pensando, inclusive, nossa, quanto dinheiro essa mulher não gasta, né? E não está gastando nada, né? Aqui na Barreds, muito menos do que as pessoas pensam, né? Exatamente, né? Você quer uma calça para sair no final de semana. As roupas agora, as cores para o verão estão super bonitas, né? Estão bárbaras. Essa virada de milênio está tendo toda aquela reflexão de cores, de leveza e tudo mais. Eu acho que aqui na Barreds ela vai encontrar num preço, assim, fantástico. Uma roupa como ela está vendo ali, olha, toda bem costurada, bem recortada. Olha o Taê, como ele acham tão claro. É uma mercadoria de alfaiataria realmente, quer dizer, é uma mercadoria campeã. E o que vale mesmo é a valorização, é a sua valorização. E você sabe que o teu marketing pessoal começa com uma roupa bem vestida. E aqui na Barreds, você quer a blusinha para o seu dia a dia, você quer o seu Taê, você quer um terno, você encontra. E você sabe que tem mais de 60 lojas, preço Barreds, por quê? Porque eles são fabricantes. Então tem na rua Marconi 84 no centro e na rua São Bento 264, que é de segunda a sábado das 9h às 18h, no shopping, horário de shopping, inclusive. O telefone é 227-9131. E olha que bárbaro, mais uma peça bárbara que você encontra aqui. Exatamente, por 20 reais uma camisa, uma calça. É Barreds, tem que vir, né, Valberto? É isso daí. Corra.